Música Já pensou em fazer um tratamento estético no rosto em apenas 30 minutinhos e sair com a pele renovada, com aparência de 10 anos mais jovem? Eu fui conhecer o tratamento Beautification na clínica DB, na Barra da Tijuca e fiquei impressionada com o resultado. Confira só! As sócias Isabela Barreto e Daniela Dias, do DB Spa, oferecem o tratamento Beautification único no Brasil. O equipamento utiliza microcorrente elétrica na mesma frequência do corpo, atingindo as camadas mais profundas da musculatura da face, tonificando e enrijecendo o rosto e reativando a produção de colágeno e elastina. Este tratamento é sucesso em Hollywood e o preferido das estrelas, que não pisam no tapete vermelho se antes fazerem sessão deste tratamento. Isabela Barreto explica o sucesso do Beautification. Está fazendo muito sucesso porque o resultado é imediato. Você sai, você faz o tratamento e você sai linda, maravilhosa. As estrelas que vão às festas pós-Oscars utilizam o tratamento para ficar daquele jeito que a gente quer ficar todo dia. E o resultado que ele oferece? É mais jovem, a pele mais clara, a diminuição de rugas finas, diminuição de olheiras. Esse nosso famoso bigode chinês melhora muito, tem um resultado excelente. Depois de limpar e tonificar a pele, Daniela Dias aplica um serum. Isso é um serum que tem milhões de vitaminas concentradas, vitamina C, elastina, colágeno. Isso tudo é o que vai ser absorvido pela pele da Carol durante o tratamento. Daniela mostra o efeito que o tratamento faz no rosto de Carol. Essa manobra, ela funciona como uma drenagem da pálpebra. Então, aquela sensação que você vai ter de olhar mais aberto, o olho arregalado e mais descansado, na verdade, foi por conta dessa drenagem que eu estou fazendo aqui. Carol Rajão fez o tratamento e deu seu depoimento pessoal. Estou me sentindo com a pele mais viçosa, mais descansada e melhor ainda, é natural. O que eu mais gostei desse tratamento é que não é invasivo, não dói e tem um preço super simpático. Eu desejo sorte às sócias Daniela Dias e Isabela Barreto. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho